É, pessoal, o WebZen aí quer que a gente mostre a nossa determinação. Então, para finalizar o ano aí, o último evento aí do WebZen, né, que será aí Mostre Sua Determinação em 2021, é a finaleira aí e uma tiração de sarra aí da nossa cara, bem dizer, né? O eventinho bem michuruca aí que ela fez, né? Então vamos lá, vamos comentar sobre esse evento aí na Determinação 2021. Então, né, ela deixou um recado aí pra gente. Caro Mutizens, antes de mais nada, feliz ano novo. Esperamos que as coisas melhorem dentro e fora do continente do Mu este ano. O continente de Mu ainda precisa de sua mão para derrotar as forças com Doom. Como é 2021, atinja 210 horas, pessoal, 210 horas de tempo de jogo para provar sua determinação. Então, resumindo, né, a gente precisa estar online aí direto 210 horas. O problema não é, né, do meu ponto de vista, a gente ficar 210 horas aí online, porque o meu computador praticamente fica tempo integral aí ligado, né, no Mu online, jogando aí 24 horas. O problema é o benefício que ela vai dar pra gente ficar aí praticamente 10 dias aí sem desligar, né? A gente vai ganhar aí, né, a premiação aí do bilhete Gold Channel, né, o ticket de Gold aí 7 dias, um pacote de Scrolls 7 dias e um pet demo aí 7 dias. Um prêmiozinho bem mexuruca pra ficar aí 10 dias online sem cessar, né? Achei bem fraco aí por conta disso, né? E quando que vai estar rolando, né? Então, pra não se confundirem aí, vai ser no dia 1º de janeiro, assim que rolar aí o dia 1º de janeiro, né, nos Estados Unidos será 9 horas da noite aqui pro horário de Brasília. Então, 21 horas aí vai estar começando até o dia 12 aí de janeiro. Então, são 12 dias que você tem pra fazer, né, essas 210 horas, beleza? E na conclusão aí é o que eu falei pra vocês, né, vai estar ganhando o bilhete de Gold Channel, o pacote aí e o pet demo, né? Poderia ser um prêmiozinho melhor, né, pra ficar 10 dias aí online bastante tempo, né? Comentem aí, pessoal, o que vocês acharam dessa saideira aí da WebZen de 2020, né? Acharam legal? Acharam aí que foi sacanagem? Deixa o relato de vocês aí, pessoal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho